Bom gente, a nossa seleção brasileira de basquete está classificada para os Jogos Olímpicos de Londres, que acontecem neste ano. E um dos responsáveis por essa classificação, por conquistar a vaga tão sonhada olímpica, está aqui com a gente hoje. É o Rubem Manhano, técnico da seleção brasileira, argentino, que já conquistou uma Olimpíada uma vez. Eu queria, claro, agradecer a sua presença aqui com a gente e perguntar como é que foi essa classificação, como é que o Brasil conseguiu essa classificação, porque ficou fora das três últimas Olimpíadas, né? Muito obrigado, muito obrigado pela invitação, para poder continuar falando de basquete. Já fiz uma quantidade de horas que fico em Porto Alegre, estou continuamente falando de basquete. Passando diretamente ao que aconteceu nesta classificação, acho que foi uma coisa muito bacana, muito bonita. E eu me sinto muito orgulhoso de haver participado com esse grupo de pessoas, com esse grupo de dirigentes, com esse grupo de jogadores, com essa comissão técnica, todos, todos envolvidos com um solo objetivo, que era pegar essa vaga olímpica. Ou seja, que é um orgulho verdadeiramente para nós. O senhor usou essa coisa de ficar fora das três últimas Olimpíadas para, de repente, motivar um pouco mais os jogadores, para mostrar que eles tinham que representar o país, não é o seu país, mas é o nosso país, nessas Olimpíadas que vão acontecer agora no meio desse ano? Hoje, hoje tenho com o meu trabalho e com a minha profissão, eu tenho que defender o cor do Brasil. Isso eu não entendi. É quase o seu país? Perfeitamente. O país. Eu agora tenho a carteira de brasileiros já, assim que posso virar. Daqui a bandeirinha. Pode ser, pode ficar um elemento, o que você falou, de tanta ausência em um jogo olímpico, para pegar como um elemento motivacional para isso. Mas os jogadores conhecem perfeitamente qual é a situação hoje do Brasil, que precisamos dessa presença em um jogo olímpico, para que ainda continuem acordando o basquete do Brasil. Precisávamos disso. E isso pode fazer com que o basquete cresça ainda mais agora no país, o senhor acha? Porque ficar fora daquelas Olimpíadas, de repente, não diminuiu um pouco a procura pelo basquete. E agora isso pode fazer com que o basquete cresça mais uma vez aqui no país? Esse é meu grande sonho, esse é meu grande desafio, desde o ponto, desde o posto de treinador. Acho que é um grande desafio coletivo, dirigencial, de treinadores, de jogadores, como falava, acordar um gigante que ainda está um pouco dormido. Precisamos ainda muito mais trabalho para isso. Bom, e naquele pré-olímpico a gente teve um pedido de dispensa, né, do Nenê e do Leandrinho, os dois que não jogaram a competição que realmente classificou o Brasil. Como é que o senhor viu aquele pedido de dispensa? E se o senhor pretende chamá-los na convocação para os Jogos Olímpicos, influencia em alguma coisa aquele pedido de dispensa? Sim, você tem que conhecer, ou a gente tem que conhecer uma coisa, que o batipapo que teve, a conversa que teve com esses atletas, somente eles e eles conhecem. Sei perfeitamente os motivos de dispensa, como reagir eu a essa situação. Esqueci automáticamente o pedido de dispensa, não esqueci da qualidade dos atletas, para nada, mas esqueci que eles não iam estar presentes aí, incluso de Anderson, que estava machucado também, e fortaleci aos jogadores que ficaram dentro do equipo. Você ainda vai ter que esperar um pouquinho mais, para saber se vai ser convocado ou não. Mas o senhor disse que esqueceu, naquele pré-olímpico desses jogadores, né? Tentou fortalecer o grupo que estava ali nas suas mãos, mas agora o senhor já esqueceu que eles pediram dispensa? Se você quiser tirar de mim, se vai ser convocado ou não, vai ser muito difícil isso. Muita gente está lutando contra isso, e não conseguiu ainda. Acho que você tampouco. O senhor não vai conseguir nos dar nenhuma pistinha? Sim, sim. Eles têm passaporte brasileiro, e são jogadores de basquete. Mas que isso, eu não posso falar... Só as pistas que o senhor está me dando. Ainda não posso falar mais. Você deve esperar um pouco, e, bueno, a ver se é uma surpresa, não é uma surpresa, mas eu o que falei, que as portas não estão fechadas para nenhum jogador, mas eu faço constantemente a minha análise de qual vai ser a convocação final. Para os jogadores, influenciou alguma coisa o pedido de dispensa? Para os jogadores que continuaram com o senhor no grupo, eles não gostaram, de repente, do pedido de dispensa do neném do Leandrinho? Conversaram com o senhor sobre isso? Não, para nada. A parte, eu não permitiria ter uma conversa desse jeito para eles. Não é um problema deles. O problema deles, ou o trabalho deles, era treinar duro, preparar-se para isso ao pré-olímpico. Esse era o trabalho deles. Não ficar analisando se um cara pede dispensa, se outro cara pede dispensa. O trabalho deles é meter o foco direitinho, no trabalho que lhe compete a eles. Então, acho que isso o fizemos muito, muito bem. Bom, o senhor já foi campeão olímpico uma vez com a Argentina. O senhor acha que faz diferença essa experiência que o senhor tem já com uma medalha de ouro guardada para ganhar outra medalha? Faz diferença aquele primeiro título? Ou é sempre uma história diferente? É assim de fácil. Tem uma medalha para pegar outra? Acho que não é tão fácil assim. É certo que a experiência que tem um jogador, a experiência que pega em sua vida um treinador, no meu caso, isso não se compra. Sempre serve. Espero que sirva para pegar alguma medalha para ter um sonho importante. O que precisa o Brasil para conseguir essa tão sonhada medalha? Isso seria uma medalha inédita, porque a gente só tem bronze com o basquete brasileiro em Olimpíadas. O que precisa o Brasil? O que precisa crescer, de repente, do que já foi no pré-olímpico? Você está apontando só, fala de medalha olímpica e aponta só ao trabalho do equipe adulto. Acho que precisamos ainda muito trabalho em toda a estrutura do basquete do Brasil para que o Brasil, na disciplina do basquete, se torne um equipe que, jogue o que jogue, tenha reales possibilidades. Não ficar só olhando o trabalho do primeiro equipe. E essa estrutura e esse trabalho mantenido no tempo. Então, isso abre as portas para poder estar constantemente lutando por uma medalha. Se não, é chutar somente um tiro. Eu tenho o sonho, vou alimentar o sonho, vou transmitir esse sonho para os jogadores, essa confiança de ir a lutar uma medalha. Mas temos que ser cautos e temos que ser realistas. do que acontece no basquete para começar a sonhar verdadeiramente, com muitas possibilidades para ir a lutar por uma medalha. Falta estrutura? O que falta para o basquete brasileiro? Quando falo de estrutura, falo basicamente da porcentual, quantidade de habitantes, número de jogadores em diferentes categorias que temos. Número de habitantes, instituições que joguem o basquete, clubes, escolas, municípios, prefeituras, instituições que joguem o basquete. Incrementar a base do basquete, treinadores, dirigentes, para de aí ter uma carpeta muito amplia para poder escolher. O senhor acha que os Jogos Olímpicos que vão acontecer no Brasil em 2016 podem fazer também com que cresça essa estrutura, melhore essa estrutura para o basquete? Ou o senhor não está vendo? Porque a gente vê muito se falar em Copa do Mundo, né? Ok, antes, mas a gente quase não se vê falar em Jogos Olímpicos. O fútbol é outro universo. É outro universo. Mas acho que já a dirigência tem que planificar. Já. Apesar que agora ficamos de olho só em Londres, já temos que pensar seriamente e a dirigência basicamente em que querem fazer para os Jogos Olímpicos de aqui do Brasil. Já tem que iniciar um trabalho. E ainda não... A senhora ainda não viu esse trabalho? Não, estamos muito focalizados, muito focalizados agora em Londres, que é lógico. Mas já em nossa cabeça temos que ter uma planificação de como podemos desenvolver e desenvolver o nosso basquete. para a gente fechar amanhã. Como é que é para um argentino trabalhar no Brasil e defender as cores brasileiras? Existe essa rivalidade, né? Entre o Brasil e o argentino. Como é que é para você trabalhar aqui no Brasil e defender as nossas cores? Existe, certo? As suas cores, como você diz agora. Você fala a verdade, certo? É verdade, mas esse duelo que uno tiene com esse tema do cor, do país, de tudo, eu já lo superei porque já jogamos bastante... na quantidade de jogos. então agora já... Eu vim ao Brasil pegar esse desafio para defender as cores do Brasil. Isso eu não tenho dúvida. Então tá, muito obrigado. Eu espero que o senhor consiga com as nossas cores ganhar essa medalha inédita. Já conquistou uma vez com a Argentina. Espero que agora conquiste para a gente também. Os verdes e amarelos. Ok, como não. Eu ficaria muito feliz, muito. Muito obrigada pela sua presença aqui no Esporte Revista. E claro que a gente tá torcendo e eu confesso que eu tô curiosa. Eu não consegui tirar dele, né? Se ele vai convocar os jogadores, o Nenê e o Leandrinho. Mas a gente vai informar isso no Esporte Revista quando sair a convocação. Volto pro estúdio.